É, hora do bom ao. No mundo celestial, a deusa primordial avisa que o dia de cumprir sua promessa na terra está se aproximando. Ela decide que escolherá os anjos mais notáveis, e eles serão enviados ao mundo humano. E como uma chance de mostrar quem é o melhor entre os anjos aprendizes, eles devem descobrir o plano dos demônios e impedir que eles atinjam seus objetivos. O império que considerava os pássaros como sagrados, tinha uma lenda de 200 anos, que dizia que no dia em que o pássaro divino feito de prata e de ouro descer a esta terra, o império terá a glória eterna. E centenas de anos depois, um pequeno ovo desce do céu. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é A Nova Imperatriz, e espero que aproveite. A história começa em um animado festival, um lugar onde um homem e uma mulher se encontram naturalmente. Então, o homem pediu para dançar com a mulher, o início de um relacionamento, que começou como uma leve brisa de primavera. E foi assim que o imperador e a imperatriz se conheceram, e o fruto do amor deles foi o imperador do império, Richard Apolinere, que sempre testemunhou seus pais afetuosos e amorosos. Ele sonhava com o futuro como protagonista de um conto de fadas, pensando em como era natural que algum dia ele também se apaixonasse como se fosse o destino. Ele acreditava que um dia encontraria esse amor destinado, e enquanto ele crescia, esse sonho continuava com ele. Se os cavaleiros que lutaram juntos no campo de batalha soubessem, todos ficariam chocados. Uma pessoa fria, sem nenhum sangue ou lágrimas, um verdadeiro imperador de coração frio que nem sorria, sonhando com um amor que nem mesmo adolescentes sonham. O imperador pensa nos sentimentos que sempre guardou para sua futura parceira, a que seria escolhida pelo destino, mas agora, se pergunta se ele deveria desistir. Ele já era o imperador de um império, e enquanto reprimia os demônios, também era responsável por estabilizar o poder imperial e proteger o povo do império. Com o tempo, ele ficou irritado. Como diz o ditado, para pegar uma estrela você tem que olhar para o céu. Ele achou que cometeu um erro, já que deveria ter namorado enquanto ainda era o príncipe herdeiro, assim como seu pai. Ele se sentia muito injustiçado, quando então sua atenção se desviou, enquanto olhava para um ovo e se perguntava o que era isso. Ele se perguntou de onde Durant teria conseguido, já que para ele, aquele não parecia um ovo de águia. Mas ele se livrou desses pensamentos ao perceber que não é hora para isso, pois ele está atrasado para o conselho imperial. Agora, sua majestade está em seu quarto quando alguém bate a porta, e ele permite que entrem. O conde cruzo entra, informando a sua majestade que trouxe seu chá da noite. Ele também deseja que ele descanse bem, já que não tem compromissos amanhã de manhã. Sua majestade fica satisfeito por finalmente ouvir algo agradável depois de tanto tempo. O conde diz que sua majestade não parece bem, e lhe pergunta por que ele parece preocupado. Então, tem uma repentina mudança no comportamento de sua majestade, e ele pergunta quem que por acaso lhe seguia e lhe pedia para encontrar uma imperatriz. Cruzo hesita em responder, mas no fim, oferece um conselho à sua majestade, perguntando se os padrões de sua majestade não eram muito altos. Sua majestade fica decepcionado por ele ter sido seu amigo desde a infância e ainda não lhe entender. Ele nota que as pessoas podem achar que ele não namora ninguém por ter uma personalidade ruim e rigorosa. Então sua majestade diz que se ele já terminou de falar, ele já pode sair. Cruzo concorda em sair, mas ele percebe a janela aberta, então decide fechá-la antes de ir embora. No caminho ele pensa consigo mesmo que seria bom se sua majestade tivesse demonstrado tanto interesse em mulheres quanto demonstrava no pássaro que criou quando era jovem. É nesse momento que ele também nota o ovo que estava na gaiola, o que imediatamente desperta sua curiosidade. Ele pergunta a sua majestade sobre isso, mas o imperador diz que não sabe, apenas Durã que trouxe. Cruzo fica confuso, pois até onde lhe sabe, Durã é um macho. De qualquer forma, ele informa que irá embora e pede para ele descansar bem. É quando sua majestade o impede e pede para ele esperar um momento, percebendo que o ovo tinha acabado de se mexer. Mas Cruzo apenas ri dele, acreditando que apenas deve ter sido agitado pelo vento, afinal, como o ovo se moveria? Mas sua majestade lembra que ele acabou de fechar a janela. Isso assusta Cruzo, que começa a se perguntar se são fantasmas, e gagueja, enquanto pergunta ao imperador se deve jogar o ovo fora. Duzentos anos atrás, antes de um ovo desconhecido descer à Terra, no mundo celestial, Eliana, a deusa do início, informa que o dia de cumprir a promessa feita à Terra está se aproximando. Ela acrescenta que escolherá os anjos mais notáveis entre eles, e esses serão enviados ao mundo humano, como uma chance de mostrar quem é o melhor entre os anjos aprendizes. Os demônios do mundo humano são incomuns, então, eles devem descobrir o plano dos demônios e impedir que eles atinjam seus objetivos. Todos os aprendizes são fortes e bonitos, exceto a indeterminada Raniel, que faz birras por ser chamada de híbrida. Um deles questiona como alguém como ela poderia ousar se juntar a eles. Raniel fica em silêncio transformada em sua forma humana, até que uma mulher de cabelos negros zomba dela, dizendo para ela não esperar ser a escolhida. Mas ela simplesmente pergunta por que não, já que ela praticou por 200 anos, então também pode fazer isso. A mulher de cabelos negros encara isso como um desafio, querendo ver o que ela pode fazer quando chegar lá. Raniel está determinada a mostrar que pode fazer isso a qualquer custo. Ela jura que vai vencer esses arrogantes e ir para o mundo humano. E assim, enquanto todos os outros pássaros estavam estudando como reinarem e como dominar o mundo humano, ela trabalhou em um único propósito, lutar contra os demônios. Ela se lembra das palavras da deusa, que disse claramente como eles precisam aprender os planos dos demonios e proteger o mundo humano. Então, a coisa mais importante agora deve ser desenvolver sua habilidade para lutar contra eles e vencê-los. Ela nota que a força dos demônios é o seu forte poder mágico. Então, existem apenas duas maneiras dela vencer os demônios na batalha. O primeiro método é o poder divino possuído pelos anjos, mas uma das regras é que a magia não pode ser usada no mundo humano. O anjo que desceu sob as ordens da deusa é capaz de usar o poder divino, mas a força inerente a cada anjo é diferente. As águias têm magia de ataque muito forte, enquanto os cisnes tinham uma boa magia de cura. Mas Raniel não tem uma boa força de ataque, e apenas sua magia de defesa é boa. De qualquer forma, o segundo método é dominando eles, então ela acha que pode se defender usando sua magia para derrotá-los e os purificando com água benta. Por isso, Raniel virou uma mestre de artes marciais sobre os ensinamentos de um centauro. O homem dá a Raniel uma lança de carvalho celestial, mas ele parece preocupado. Ele pergunta se ela está realmente bem apenas aprendendo a lutar, aparentemente preocupado com outros anjos. Mas ela o interrompe, dizendo que ele não precisa se preocupar, pois ela se sairá bem. O homem diz a Raniel que não tem certeza de qual é a sua verdadeira identidade, mas não há outro pássaro com penas prateadas como as dela, então ela é sem dúvidas especial. Ela lhe diz que quando for para o reino humano, não poderá vê-lo por muito tempo, então ele deve se cuidar até lá. No caminho, ela pensa consigo mesmo em como é verdade que ela queria ser reconhecida como uma aluna dedicada, mas ela também queria se juntar a um grande macho. Só que infelizmente suas penas prateadas são sinais de mau agouro. Depois, a deusa diz a Raniel que ela tem a alma mais bela que já viu, então, ela é escolhida para descer ao mundo humano, e a deusa lhe encoraja dizendo que ela será capaz, e que sabe que ela vai conseguir, então ela não deve ter medo. Os outros anjos ficam surpresos, e não conseguem acreditar que Raniel recebeu aquelas palavras da deusa. Mas Raniel sussurra para eles que ao contrário dela todas as outras crianças têm o básico, só que ainda são incompetentes, e diz para eles se divertirem no céu. Assim, Raniel segue para o mundo humano na forma de um ovo, enquanto a deusa menciona que seu destinado está esperando por ela no reino humano. Dentro do ovo, Raniel pode ouvir vozes do lado de fora. Ela se surpreende por estar ouvindo a voz de um humano, já que até onde se lembra, ela tinha ido em direção ao ninho de uma coruja, então se pergunta como isso aconteceu. Ela está bem curiosa, mas também sabe que se ela sair da forma de ovo antes de passar em 30 dias, ela não será capaz de usar magia adequadamente. Ela se pergunta onde estava exatamente, tomando cuidado para não se mexer caso alguém esteja por perto e possa ouvi-la. Mas agora, quando ela tenta perceber o local, está tudo muito silencioso, então, ela se pergunta se foi apenas uma alucinação. Ela tenta se convencer que deve ser isso, pois mesmo tendo treinado por 200 anos, ela pode ter se confundido. Por enquanto ela decide dormir, estando muito sonolenta. Mais tarde, a empregada que passa por perto vê o ovo, e se pergunta o que ele está fazendo ali. O outro homem sugere que Duran pode ter o colocado, mas isso deixa ela confusa, já que Duran é um macho. O homem sugere que ele também pode ter sido trazido como um lanche. E a empregada pensa nisso, achando um pouco cruel. Mas o homem ignora, dizendo que vai levar o ovo para a cozinha e pedir para fritá-lo como lanche para Duran. O homem entra na cozinha procurando o chefe, para lhe dizer para preparar o ovo. Mas quando não encontra o chefe, ele imagina que talvez ele tenha saído por um momento. Ele acha o ovo muito pesado, e supõe que algo grande está dentro dele, então o sacode. Haniel sente o movimento e fica bastante tonta, confusa sobre o que está acontecendo. É então que o chefe aparece. O homem informa que o ovo é para o lanche de Duran, e acha que fritá-lo seria bom. Agora, o chefe está bem ansioso para fazer o lanche, já que ele é para o amado Duran do imperador, então, ele quer fazer isso pessoalmente. Eles colocam o ovo na mesa, e depois de um tempo, o chefe se aproxima para fritá-lo. Haniel sente que algo está errado, e tenta resistir. O chefe tenta quebrá-lo, mas o ovo não quebra, deixando o chefe chocado e se perguntando o que está acontecendo. Ele sabe que o ovo deveria resistir a alguns impactos, mas isso é demais. Então o ovo escapa da mão do chefe e cai no chão, fazendo ele se preocupar que tenha quebrado, mas nem assim ele quebra, e se pergunta como aquilo pode ser inquebrável. Enquanto isso, Haniel pensa que foi por essa razão pela qual escolheu o ninho da coruja. Então, o chefe fica chocado ao ver o ovo brilhar, e de repente, o ovo começa a correr. O chefe grita para pegarem o ovo enquanto corre atrás dele. As empregadas por perto se perguntam sobre o barulho, e então veem o ovo. Mas ele para de repente sob os pés de cruzo, que pergunta o que se tratava tudo aquilo. E atrás dele está o imperador, tão sério quanto sempre. O chefe tenta explicar que estavam tentando fazer um lanche para Duran com o ovo do quarto de sua majestade, mas o ovo fugiu, o que eles ainda não conseguem acreditar. Então, Cruzo pega o ovo e diz que isso já é suficiente, e eles devem ir agora. Ele pergunta a sua majestade sobre o ovo, e ele concorda que aquele é o ovo de ontem. É nessa hora que o ovo brilha de novo. Tanto Cruzo quanto sua majestade notam o ovo piscar e a marca que aparecia nele. Eles se lembram do ditado, que no dia em que um pássaro de prata e de ouro descer a essa terra, o império finalmente se banhará em glória eterna. Sua majestade afirma que estava embaçado, mas aquele é definitivamente o ovo lendário. Cruzo também percebe que de alguma forma esse ovo é maior que um ovo normal, e acha que deve ser um ovo mágico. Mas o imperador o lembra de que até ontem ele disse que estava possuído por um fantasma. Cruzo sorri, e então explica que ainda não é possível ter certeza absoluta, pois eles não sabem a espécie do ovo. Sem se abalar com a conversa, sua majestade simplesmente desaparece e vai embora. Ele grita atrás de sua majestade, perguntando o que deveriam fazer, e decidindo por si mesmo que cuidará do ovo por enquanto. Dentro do ovo, Haniel cora ao pensar que a pessoa está tentando mantê-la segura. Mais tarde os sacerdotes chegam. Eles cercam o ovo e o inspecionam cuidadosamente. Uma delas garante a sua majestade para não se preocupar, pois ela não sente vibrações ruins vindo do ovo. Mas ao contrário, pois ela sente uma energia muito forte. O homem concorda, e parece poder divino, um poder conhecido apenas em lendas. Existe a magia elemental que é usada por magos, e a magia demoníaca, usada por demônios. Mas a magia sagrada é completamente diferente das duas, e aquele ovo definitivamente tinha magia sagrada. Mais tarde, sua majestade percebe que essa será a primeira vez que verá um pássaro saindo de um ovo. Ele se pergunta, sendo algo de energia sagrada, como seria a aparência do pássaro? Ele acha que seria fascinante se um grande falcão saísse do ovo. E pensa no que deveria fazer para garantir que o pássaro nascesse bem. Sua majestade pensa em Duran, se perguntando onde diabos ele estava agora. Mas ele diz a si mesmo para se acalmar, se convencendo de que tudo terminará bem, graças a esse pequeno ovo. Mesmo os ministros, que só falavam sobre ele encontrar uma imperatriz, mudaram de assunto pela primeira vez e falaram do ovo. E Haniel sente o toque humano. Ela pensou que era alucinação, mas agora nota que o toque humano é quente. Com esse toque, ela consegue adormecer rapidamente. O ovo também faz alguns movimentos, que não passam despercebidos por sua majestade. Ele aproxima o ovo de seu ouvido, mas depois o deixa, pensando que deve estar ouvindo coisas. Sua majestade diz que não sabe que tipo de pássaro é ainda, mas ele o receberá da mesma forma que fez com Duran. É então que Cruz aparece, dizendo à sua majestade que falar com crianças ainda no ventre ajuda muito no desenvolvimento delas, perguntando se ele tem falado com o ovo. Mas sua majestade responde friamente que se ele vai dizer coisas infantis como essa, deveria dizê-las na frente de seus pais. Mas Karine diz à sua majestade que realmente leu em um livro que falar com plantas é bom para elas, então pode ser que o mesmo se aplique para o ovo. Dessa vez ele leva em consideração o que ela disse, deixando o Cruzo chateado porque ele ignora o que ele diz. Enquanto Karine o consola e sua majestade pensa que é porque Karine é mais inteligente que o Conde Cruzo. Mais tarde, sua majestade está ocupado pensando sobre o que ele deve falar. Ele se pergunta se talvez ele deva ler um livro infantil, mas ele não sabe se o que está dentro vai gostar. No fim ele acaba compartilhando suas preocupações com o ovo, dizendo que depois da escolha da imperatriz, logo haverá conversas sobre ter herdeiros, e ele não se sente bem com isso. Raniel escuta sua voz e pensa em como é uma voz doce e calorosa. É quando ele começa a reclamar, fazendo Raniel notar como ele pode ser um pouco boca suja. No dia seguinte, sua majestade vem e fala com o ovo de novo, expressando que ele acha que tudo seria mais fácil se estivessem em um campo de batalha, para que ele pudesse matar imediatamente ministros que dizem coisas estúpidas. Raniel não gosta disso, e acha que ele não deveria dizer algo tão assustador, e notando que os humanos estão constantemente em guerra. No outro dia, o imperador confessa que toda vez que pensa nos soldados que perderam suas vidas no campo de batalha, ele não pode deixar de se sentir sufocado pela culpa. Raniel percebe que ele está triste, e ela só quer sair e envolvê-lo com suas asas para confortá-lo. No outro seguinte, sua majestade está realmente irritado, e bate na mesa com a mão, dizendo ao ovo que os demônios atacaram a fronteira, e Raniel fica totalmente atenta quando ouve falar dos demônios. Sua majestade também conta a ela que felizmente, os soldados conseguiram cuidar de tudo, então ela não deve se preocupar. Mas agora Raniel está super ansiosa para sair rápido para o mundo exterior e derrotar os demônios, querendo ser capaz de quebrá-los ao meio. E ela também quer proteger essa pessoa. Sua majestade diz a ela que tem muitos subordinados, mas não tem ninguém com quem possa falar abertamente. Então ele só pode compartilhar isso com ela, já que está sozinho. Ovo pensa que de fora, parece que tem muitas pessoas o seguindo, mas sempre que Richard mostra seu lado fraco, Raniel acaba se vendo nele, alguém que também está sozinho. Isso faz ela imaginar que eles podem se tornar bons amigos quando ela sair do ovo. Um mês de passa, e pássaros estão cantando. Ela aprende que esse lugar pacífico é chamado de Apolinéria, o primeiro país na história a unificar o enorme continente como um todo. O símbolo desse país é um pássaro, e a lenda conta que a deusa do início veio pela primeira vez a essa terra na forma de uma ave. A ordem que todas as pessoas dessa nação devem servir ao pássaro se refere à lenda da fundação de Apolinéria, sendo escrita como a primeira frase em cada registro histórico. Cruzo pergunta a sua majestade quando o ovo chocará. Ele responde que também não tem ideia, fazendo o Cruzo pergunta se não levará dezenas de anos para chocar. Mas sua majestade também não tem ideia, e enquanto ele pensa sobre isso, o ovo de repente racha, fazendo o Cruzo apontar a sua majestade que o ovo está rachado, o que significa que pode eclodir a qualquer momento. Então, sua majestade ordena a Cruzo que convoque todos os ministros e os pintores imediatamente. Sua majestade está sentado com o ovo ao seu lado enquanto as pessoas conversam, questionando-se se aquele é o ovo do lendário pássaro sagrado. Eles acham que parece ser menor que imaginavam. O ovo racha ligeiramente de novo, fazendo com que se perguntem se vai chocar rápido, mas eles não têm certeza se é o caso. Então sua majestade faz um gesto para que fiquem quietos, os fazendo se sentirem vergonhados. Sua majestade comenta que está muito barulhento, quando de repente percebe que o ovo está brilhando. Todos começam a fixar os olhos no ovo, enquanto sua majestade percebe que está finalmente chocando. Embora ele queira poder ajudar pessoalmente no processo, ele sabe que não deve interferir na luta do pássaro sagrado. Ele também já pensou no nome do pássaro, que será Fênix, e mal pode esperar para chamá-lo pelo nome que escolheu. O imperador se pergunta que tipo de pássaro será chocado, como uma águia gigante ou um falcão afiado, ou talvez, até mesmo uma espécie que nunca encontrou antes. De repente, o ovo choca, causando espanto em todos os presentes, e mal podem esperar para ver o que tem dentro dele. Então, um pássaro abre suas asas, se apresentando a todos. Mas eles se perguntam se aquilo é um algodão doce, e um deles parece decepcionado ao perguntar se não é apenas um monte de farinha. Sua majestade manda ele calar a boca, o deixando nervoso ao responder que sim. Mas ele quer que todos ali precisam fechar a boca, pois ele que é o mais chocado ali, enquanto se pergunta o que diabos era aquilo. O pássaro começa a voar, enquanto sua majestade continua olhando com um olhar decepcionado. Ele se pergunta se ela é mesmo o pássaro sagrado desse país. O especialista pede desculpas à sua majestade, e menciona que ele nunca viu um pássaro dessa raça antes, mas ainda garante que é uma ave fêmea. Então sua majestade pergunta qual é a espécie que ela é mais próxima, perguntando se está relacionada ao chapim ou ao pardal. O especialista diz que nunca examinou esse tipo de pássaro antes, mas julgando pela aparência, ele se parece com um chapim de cauda longa. O especialista acrescenta que ele certamente não é uma águia, enquanto ri, mas sua majestade não parece se divertir muito com o comentário, perguntando se ele achava mesmo que ele já não sabia disso. Mas assim como a lenda diz, esse pássaro também tem alguns fios de ouro misturados em suas penas. Ele acha isso injusto, mas chama o pássaro, o chamando de Fênix. Ele pede que Fênix venha em sua direção, enquanto estende sua mão. Ela se senta em seus braços, e sua majestade declara que está anunciando o pássaro como um pássaro sagrado. Assim, o rumor do nascimento do pássaro sagrado se espalhou pelo país, junto de um boato exagerado de que o pássaro crescerá tão alto quanto o palácio imperial. De qualquer forma, o nascimento do pássaro sagrado cumpriu suficientemente seu papel em elevar a admiração pelo imperador. Cruzo aponta para a moldura da águia, se perguntando se esse pássaro terá esse tipo de transformação. Um outro afirma que não há dúvida disso, e continua tentando convencer o imperador que as coisas definitivamente mudarão. Sua majestade pensa nessa chamada transformação, perguntando se aquilo é tudo o que eles querem dizer agora, enquanto dá uma risada irritada e ordena a todos que saiam. De volta ao seu quarto, ele sabe que não pode ser possível, e desde o início não tem como as palavras do Conde Cruzo serem verdadeiras. Então, ele pergunta ao pássaro se ela é realmente a fênix sagrada, o que o pássaro acena com a cabeça, o que faz ele se perguntar se ela entende tudo o que ele diz. De repente, o pássaro abre suas asas, e sua majestade pergunta se ela quer que ele abra a gaiola. Então ele abre a gaiola e o pássaro se senta em seus ombros. Ele se pergunta qual é o significado disso, enquanto o pássaro mostra seu afeto por ele. Ele se pergunta se o pássaro está tentando agir de maneira fofa. Ela começa a falar em sua língua, enquanto sua majestade pensa que talvez ele devesse mudar o nome dela. Ele sabe que ela é fofa demais para ser chamada de fênix, mas o pássaro fica chocado. Ele diz que, julgando pela reação dela, parece que ela não quer mudar seu nome. Então ele pede para ela para relaxar, e diz que manterá o mesmo. Depois de um tempo, ele está tomando banho, enquanto pensa que até ele está surpreso com o pássaro sagrado, mas sabe que não pode mostrar isso na frente de seus súditos. Ele sabe que não pode mostrar sua fraqueza e que não pode confiar em ninguém, então tem que se acostumar com esse tipo de solidão. Mas ele se pergunta se será pelos próximos 10 anos ou 20 anos, sem saber quanto tempo mais ele deve suportar esse longo período isolado. Ele percebe que tudo o que precisa é fazer um amigo. Ele também murmura que não pode evitar, mas tem que se contentar com fênix. Ele acha que embora seja difícil de julgar pela aparência, fênix ainda é muito pequena comparada a outros pássaros. Então ele se pergunta se ela vai crescer a partir de agora. Ele imagina sendo tão grande quanto uma casa, e se pergunta se ela vai mesmo ser assim. Ele sabe que se esse for o caso, então talvez seja melhor como está agora. Sua atenção se volta para o pássaro, e ele se pergunta por que os olhos dela estão brilhando daquela maneira. Ele se aproxima, dizendo a si mesmo que deve estar pensando demais. Ele olha para o pássaro, enquanto começa a pensar que não é tão ruim assim, e depois diz a fênix para dormir bem. A noite começa, enquanto o pássaro nota como claramente viu sua majestade com um corpo esculpido, assim como cabelos loiros deslumbrantes que lhe fazem parecer um deus. Ela sabe que até mesmo uma águia, que se considera a mais bela, ficaria completamente chocada na frente desse homem, notando como ninguém pode encontrar um parceiro melhor que esse. Ela começa a ficar vermelha, percebendo que realmente gostou dele da cabeça aos pés. Raniel percebe que não pode deixar esse homem ir, então ela decide que esse humano é seu parceiro. Ao mesmo tempo, Durant se aproxima da gaiola do pássaro com um inseto na boca. O pássaro fica aterrorizado, enquanto o chama de águia louca. Mas ele se aproxima com o inseto, enquanto ela continua assustada. Antes dele comer, ele diz a ela que é assim que se deve comer. Mas Raniel responde que é um pássaro sagrado, fazendo Durant se perguntar o que ele pode fazer. Ela reflete sobre com o descarado Durant, quando sua majestade se aproxima do pássaro e abre a gaiola. Ela o chama de seu parceiro, enquanto fica alegre por vê-lo. O pássaro voa para o ombro de sua majestade, e ele lhe pergunta se ela se lembra dele. Ele acha que ela está com fome desde ontem, perguntando se isso é verdade. Então, ele toca um sino, fazendo o cruzo entrar perguntando se sua majestade o chamou. Sua majestade Richard ordena para Cruzo conseguir comida para Fênix, o que Cruzo aceita, antes de hesitar por um momento, ainda sem saber o que a Fênix come. Então ele pergunta à sua majestade se Fênix come insetos. Fênix balança sua cabeça, tentando deixar claro que não gosta nem um pouco, e fazendo sua majestade dizer que aparentemente não. Ele pergunta se ela come grãos ou algo do tipo, então, Cruzo avisa que dirá às empregadas para trazerem alguns, enquanto fornece à sua majestade a agenda do dia. Ele aponta como sua majestade está muito próximo do pássaro sagrado, fazendo Richard perguntar se é o que parece, antes de dizer que pelo visto o pássaro gosta dele, além de parecer que ela também entende tudo o que ele diz. Cruzo pergunta se sua majestade falou com o pássaro, o que sua majestade confessa que é verdade. Ele percebe que como o pássaro entende, ele pode perguntar suas dúvidas diretamente a ela. Ele chama por Fênix e observa como se sua aparência vai mudar com o tempo, então lhe pergunta se ela ficará maior que agora. Ela balança a cabeça e olha para ele, fazendo Cruzo se animar, dizendo que o pássaro realmente entende o que ele está dizendo. A Fênix dá uma risadinha, enquanto pensa em como esse humano deve esperar um pouco mais, pois ela o surpreenderá bastante em breve. Depois sua majestade é informado de que tudo, desde grãos até as sobremesas feitas apenas com ingredientes que pássaros podem comer, está pronto. Fênix saliva ao achar a comida apetitosa, enquanto não pode acreditar que ele está lhe dando esse tipo de comida. Ela sabe que ele é seu parceiro, mas às vezes o acha tão bom que é irritante, enquanto sua majestade acha que ela está sendo fofa. A Fênix logo começa a comer a comida, enquanto as empregadas acham aquilo incrível. Sua majestade pede as empregadas para pararem de encarar, perguntando se elas não veem que Fênix está se sentindo tímida e sobrecarregada. Mas a Fênix já estava dormindo depois de encher a barriga, fazendo os servos se perguntarem como que ela estava se sentindo sobrecarregada. Cruzo suspira, pensando como não quer que sua personalidade seja assim, mas ainda não consegue evitar de ficar feliz ao ver sua majestade de bom humor, lembrando como sua agenda também está muito apertada hoje. O pássaro volta para o ombro de sua majestade enquanto agradece a ele por ter lhe dado uma comida tão deliciosa. De noite, sua majestade está dormindo, enquanto a Fênix reflete como não esperava isso tão cedo, lembrando dele lhe beijando mais cedo. Ela nota que no reino celestial, eles passam de namorar para propor em casamento, e depois se beijar, sendo essa a sequência da união. Ela nota como esse humano foi para um beijo antes mesmo de namorar, gostando do fato dele ser tão direto, e decide que definitivamente o fará dela. Um novo dia começa, enquanto sua majestade informa a Cruzo que a partir de agora, ele levará Fênix consigo onde quer que vá. Mas Cruzo pergunta o que ele pretendia ao levar Fênix para todo lugar que vai. Ao mesmo tempo, a empregada aponta que agora que sua majestade mencionou, Fênix realmente segue o imperador de perto. Cruzo também nota que era verdade, e menciona que os animais normalmente tendem a não gostar ou até mesmo evitar sua majestade, fazendo com que sua majestade lance imediatamente um olhar frio para Cruzo. Mesmo assim Cruzo continua, dizendo que honestamente, apenas Durain e os cavalos de guerra de sua majestade eram exceções. Os pássaros companheiros preciosos do antigo imperador e da imperatriz até tinham medo de sua majestade. Richard odeia admitir isso, mas sabe que é verdade. Sua majestade afirma que o pássaro sagrado é inteligente, então deve reconhecer seu mestre, assim como Durain. Cruzo diz à sua majestade que eles devem ir agora, pois ele tem uma agenda ocupada hoje. Os dois estão tendo uma competição de esgrima, quando a empregada diz a Caterine que o tempo está bom hoje. A senhora Caterine responde que de fato é o caso, e diz que pelo visto o inverno logo chegará. Ela pergunta sobre a situação na área da fronteira, fazendo a outra mencionar que foi resolvida, e todos eles foram enterrados vivos, conforme o confirmado. Caterine menciona que isso é bom, dizendo que sua majestade estava preocupado. Então, ela diz a Amanda para garantir que nenhum deles fique vivo. Acontece que senhora Caterine é do alto escalão dos Cavaleiros Sombrios, sendo encarregada de proteger Richard. Ela é especialista em assassinato, e atualmente serve como guarda-costas não oficial do Imperador. Ela pensa que as habilidades de Amanda na caça a demônios são excepcionais, e visto o quão confiante ela fala, ela sabe que deve ter sido bem lidado. Mas ela não pode relaxar, lembrando do dia em que sua majestade foi ocupado por demônios, os demônios que correram loucamente em direção à sua majestade. Então ela se pergunta por que eles fizeram isso. Ela imagina que os demônios devem ter sido atraídos por algo que sua majestade possui, sabendo que eles devem proteger o que quer que seja isso custe o que custar. Embora eles tenham caçadores plantados dentro do palácio em caso de situações inesperadas, se demônios de alto escalão se disfarçarem, eles não poderão identificá-los. Ela suspira frustrada, pensando em como seria se ao menos alguém conseguisse identificar eles imediatamente. Enquanto isso, sussurros são ouvidos, se perguntando se era mesmo possível o fênix se transformar em um pássaro grande sendo de um tamanho tão pequeno, como na águia da pintura. Mas elas também acham muito fofo ela no ombro do imperador. Richard sabia que as pessoas cochichavam todas as vezes que ele passava com o fênix, mas fica surpreso por se distraírem durante as reuniões. Uma mulher menciona que está pensando em criar um pássaro pequeno, assim como a fênix de sua majestade. Mas um homem suspira, perguntando se a duquesa já não tinha vários pássaros que são símbolos de sua família. Ela responde que tem, mas confessa que não consegue se controlar depois de ver a fênix de sua majestade, a achando muito fofa. O homem diz que não tem pássaros com penas prateadas como o da fênix, o que a mulher responde que é por isso que ela está considerando criar um pardal, ou então um chapim de cauda longa. Mas sua majestade fica irritado com o tópico da conversa. De repente, ele bate na mesa ao se levantar, declarando que a partir de hoje irá dificultar os procedimentos para a adoção de pássaros companheiros. Mas a mulher também bate na mesa, questionando o que ele queria dizer. Ele a chama de duquesa Oeste Porlington, pedindo para ela para não agir de forma irresponsável, perguntando por que ela não cuida dos pássaros que já tem. Ele fala que se ela tem tanto tempo livre, então deveria gastá-lo com mais trabalho, apontando como alguns estão trabalhando duro, enquanto tudo o que ela pensa é em lazer. Então, ele chama a fênix para ir até ele, e ela pousa em seu ombro. Ele nota como estão tendo conversas descuidadas e responsáveis ultimamente, mas fênix pia em seu ouvido pedindo para ser alimentada, fazendo ele se perguntar se existe outro pássaro tão adorável e inteligente quanto ela. No fim, ele acaricia. E não pode mais negar, ele perdeu completamente seu coração para esse pequeno ser adorável. Richard se pergunta se ele já foi tão feliz ultimamente. Quando ele ouve aquele som fofo de choro, ele não se sentia mais sozinho. Ele sabe que fênix é diferente de Duran, já que sabe que se ela sair, ela rapidamente se tornará comida para pássaros maiores. Ele decide que no futuro, se ela estiver com ele, ele deve fechar todas as janelas do corredor, e também pensa em como não deve deixá-la sair, a menos que ele vá com ela. Então, ele decide que fênix não tinha permissão para sair sozinha, imaginando que assim ela ficaria segura. Cruzo pede para fênix vir até ele, mas fênix não quer ele faz uma cara estranha, fazendo cruzo comentar que aquilo era demais. Ao mesmo tempo, isso deixa sua majestade com um senso de orgulho que não pode ser escondido. Ele sabe que não há como ela ir para mais ninguém. E Cruzo chora em negação, não conseguindo acreditar que foi rejeitado por um pássaro. Então, Caterine pede para fênix ir até ela enquanto estende sua mão. O imperador pensa orgulhoso que mesmo que ela tente, sua fênix não irá. Mas fênix se aproxima dela, causando surpresa tanto em Richard quanto em Cruzo, que não conseguem acreditar que ela realmente pulou para Caterine. O imperador fica cheio de ciúmes e possessividade, se perguntando por que não era ele ali, e se pergunta como fênix pode fazer aquela cara enquanto está sentada nas mãos de outra pessoa. Depois de um tempo, sua majestade está tomando banho, ao mesmo tempo que Raniel lhe encara sem piscar. Ele se pergunta por que ela é tão descarada, mas tudo que Raniel pensa é em como eles estão tomando banho juntos antes da cerimônia de casamento. Então, ela fica vermelha, pois mesmo morrendo de vergonha, ela acha isso muito legal. Não importa o quanto ela pense nisso, ela lhe acha perfeito para ser seu parceiro. De acordo com as regras do céu, era necessário uma condição para que um anjo e um humano se tornassem um parecendo uma condição muito simples, a de manter o fato dela ser um anjo do céu em completo segredo. Ela sabe que não deve revelar que é um anjo, mas mesmo assim, ela acha que está tudo bem. Sua majestade a chama, enquanto ela pensa em como ele tem uma voz doce. Ela sabe que essa pessoa definitivamente lhe amará apesar de qualquer condição. Ele lhe acaricia, enquanto menciona que gostaria que ela pudesse falar como um papagaio, pois assim ele pediria para ela chamar pelo seu nome. A pássaro parece um pouco confusa, até que Richard explica, pois depois que assumiu o trono como um imperador, ninguém mais o chama pelo seu nome, e ele não ouvia seu nome desde que sua mãe e seu pai foram para o segundo palácio. Então, ele diz a ela que se algum dia ela puder falar, ela deve chamá-lo pelo seu nome, de Richard. Fênix nota que quando ele se sente solitário, ela pensa em si mesma no céu. Aquela imagem de solidão de seu passado era insuportável. Fênix pia para ele, dizendo para deixar com ela, pois ela cantará seu nome até seus ouvidos explodirem. Então ele se levanta, falando que a discussão sobre casamento surgiu na reunião da Assembleia Nacional, mas agora já se passaram alguns dias de silêncio, então ele acha que finalmente deu certo, e confessa que está procurando um parceiro. Mas Fênix fica chocada, enquanto se pergunta que casamento. Então, ele pergunta se era ganancioso de sua parte desejar um encontro antes do casamento. Mas Fênix balança a cabeça desesperada, tentando avisar que ela está bem ali, e ela é seu amor destinado. Então ele lhe seca, enquanto pergunta se esse é seu destino. Ele conta como as pessoas falam que um anjo com belas asas atira uma flecha no coração das pessoas, dizendo que seria bom se alguma flecha voasse em sua direção também. E ele até mostra para Fênix como gostaria que elas voassem nele. Fênix se deita no chão como se tivesse sido atingida, fazendo sua majestade rir. A noite chega, e em algum lugar, um demônio se aproxima de um homem. O homem treme e implora para o demônio não matá-lo. Ele grita por ajuda, pouco antes de ser morto pelo monstro. Os demônios começaram a aparecer na fronteira, mas felizmente, ainda não houve muitas baixas. Mesmo assim, os ataques de demônios estão se multiplicando, e Richard sabe que precisam aumentar seu exército de magos e espadachins mágicos. Enquanto isso, Cruz pergunta se sua majestade está lhe ouvindo. Ele fornece a ele os documentos que sua majestade pediu ontem. Cruz está triste porque sua majestade é doce com Fênix, mas era rude com ele, aceitando que aquela é apenas sua sorte. Ele pensa que é bom que ele ame o pássaro sagrado, mas não é como se ele pudesse estar com o pássaro o tempo todo. Ele também imagina que seria ótimo se ele aceitasse uma imperatriz vez e lhe amasse como ama o pássaro sagrado. Então, Cruz declara que sua majestade sabe bem que não pode mais adiar esse problema. Ele continua, sugerindo que se sua majestade não deseja um encontro forçado, ele sugere se encontrar com uma dama disfarçado. Richard pensa em como disse a Cruz há um mês que não queria um encontro forçado, e ele sabe que Cruz ficou quieto por um tempo, mas agora parece que está começando de novo. Mesmo assim ele percebe que Cruz está certo, e que não pode continuar adiando. Ele é o imperador, e por seu povo, ele deve se preocupar pela paz e pela segurança deles, não podendo mais evitar aceitar uma imperatriz. Então, Cruz pergunta por que sua majestade não encontra alguém de uma delegação de outra nação. Richard responde que não era uma má ideia, deixando Cruz chocado, perguntando se era verdade se sua majestade estava falando sério. Sua majestade responde que sim, e Cruz sai correndo dizendo que ele já prometeu, então vai obter uma lista com as candidatas. Sua majestade chama Fênix, enquanto menciona que quando a lista de delegação chegar, ele vai mostrá-la. Então, a noite cai, e Fênix fica pensando em como ela sentiu a presença de um demônio na conferência de hoje. Ela se pergunta se um deles era um demônio, mas sabe que na forma de pássaro, é impossível identificar com certeza. Fênix pensa que primeiro ela deve ter sucesso em se transformar em humana, então, depois ela pode investigar isso. Agora, ela decide dormir, quando de repente, a querida deusa chama por ela, lhe dizendo para manter segredo que ela é um anjo do humano que ela escolher ser parceira. Mas Raniel parece preocupada, então, pergunta o que acontece se ele descobrir que ela é um anjo mesmo sem ela dizer nada, ou antes de receber seu amor verdadeiro. A deusa acha que isso não será possível, mas se acontecer, ela dará a Raniel uma permissão especial. Raniel pergunta se isso também valia se ela recebesse esse amor na forma de um pássaro, antes de se tornar humana. Mas a deusa acena para ela se despedindo, enquanto a anja nota que sua voz não está saindo, e pergunta para onde a deusa vai. De repente ela acorda, se perguntando se aquilo foi um sonho, e se pergunta como sua voz pode ter parado. Bem ali, uma das mulheres acha ela muito fofa. Quando sua majestade vira para olhar para a Fênix, ele também a acha muito fofa. As empregadas tentam olhar para ela por atrás dele, mas ele manda elas irem chamar a costureira real imediatamente. Um tempo depois ela chega, dizendo à sua majestade que trouxe as capas que ele tinha solicitado, e diz que dentre todas elas, aquelas duas eram as mais elegantes. Caterine pergunta sobre a capa da direita, o que ele pensa sobre isso sem expressão, antes de Caterine mencionar que eles a colocarão nela. Caterine reflete que parece que ele realmente gostou dela. Então, eles colocam nela, fazendo tanto Caterine quanto a costureira lhe acharem tão fofa que não conseguem se controlar. Sua majestade fica vermelho, e imediatamente pergunta se os pintores reais estão prontos. Eles respondem que estão prontos para desenhar, então, ele diz aos pintores que eles devem saber que a arte que desenharão hoje será colocada por todo o palácio, então eles devem fazer o melhor possível. Assim, Richard diz à sua Fênix para vir até ele. No início, ele queria que o pássaro sagrado se transformasse em uma águia ou um falcão, assim como em sua imaginação. Mas quanto mais ele passa tempo com o pássaro sagrado, mais esses pensamentos se distanciam dele. Richard sabe que Fênix tem muito carisma. Na verdade, ele sabe que o fator de fofura dela é seu carisma. As pinturas de Fênix são distribuídas, e as empregadas continuam olhando para ela, enquanto uma delas menciona que ela é muito adorável. Ela deseja poder vê-la na vida real, e a outra explica que Fênix acompanha a sua majestade em todos os lugares. As empregadas que trabalham no Palácio do Sol podem vê-la todos os dias, então ela acha invejável que elas não possam. Mas a outra empregada fala que pelo que ouviram, elas também não viram o pássaro desde que o conde se encarregou de tudo relacionado a ela. Ao mesmo tempo, Fênix está voando acima delas, enquanto a empregada grita que ainda está com inveja. Então, as duas se viram de repente, se perguntando se aquela não é Fênix. Um homem corre atrás de Fênix, questionando o que ele deve fazer com ela. As empregadas ficam perplexas, se perguntando o que acabou de acontecer. Mais cedo, Cruzo pergunta o que ele acabou de dizer, enquanto o homem repete que sim, a Sagrada Fênix desapareceu, o deixa Cruzo preocupado. De repente, ele cai no chão, enquanto o cavaleiro pergunta se ele está bem. Mas Cruzo pergunta o que ele quer dizer com ela ter desaparecido. Ele pensa em como ela é um pássaro que sua majestade ama muito, então imediatamente ordena que ele convoque antes de dizer a ele para não contar a sua majestade. Mas ele parece desesperado, tremendo enquanto se pergunta o que deve fazer agora. De repente, sua majestade se aproxima dele perguntando o que está acontecendo e fazendo o Cruzo soar. Ele se vira enquanto derrama uma lágrima, mencionando a Fênix Sagrada. Sua majestade entende imediatamente e rapidamente ordena que ele se apresse e libere todos os cavaleiros, e que também traga Durã aqui. A Fênix está voando do lado de fora, enquanto vê petiscos e decide comer luz. Os olhos das empregadas se fixam em Fênix, enquanto questionam se ela é Fênix. Uma empregada pergunta por que ela está aqui, enquanto a outra também pergunta se ela voa até ali. Uma delas estende as mãos levemente, sabendo que se for o pássaro que sua majestade perdeu, elas devem pegá-la imediatamente antes que ela voe. Os cavaleiros também procuram por ela e tentam pegá-la, assim como as criadas disfarçadas, pedindo para Fênix parar ali. Ela se pergunta por que todo mundo a perseguindo assim. Então, ela olha para uma águia e a chama de moleque arrogante. Ela aponta como ele continua voando acima dela, assim como sempre faz antes de caçar algo. Ela também não consegue acreditar que todos estão determinados a pegá-la, e percebe que ficar fora é muito perigoso. Então ela volta para dentro, enquanto se pergunta quando que Richard vai chegar. Ela nota que como faz muito tempo desde que voou tanto, ela acabou ficando cansada, então adormece dentro de sua gaiola. Sua majestade entra, enquanto pensa que no fim, ele não conseguiu encontrá-la. Ele se pergunta onde ela foi, quando seus olhos de repente se fixam em Fênix, que está dormindo pacificamente dentro de sua gaiola. Ele a olha sem acreditar, se perguntando quantas horas passou procurando pelo pequeno pássaro. Então ele a chama, e ela acorda e pousa em suas mãos. Ele diz a ela que ela o assustou, enquanto ela se pergunta por que ele está agindo assim. Então ele se inclina para ela, pedindo para ela nunca mais deixá-lo. Ela se pergunta se ele estava tentando encontrá-la, enquanto ele diz a ela que não quer prendê-la. Mas Fênix diz para ele não se preocupar, pois ela sempre estará ao lado dele. Depois, ele a chama de seu pequeno pássaro enquanto a beija. O continente perso, para além do continente de Apolinéria, é uma terra onde pequenos reinos se reúnem. Os pequenos reinos do continente perso eram aliados com Apolinære, e também participaram da guerra contra demônios. Os demônios se disfarçam de humanos e se escondem para assediá-los, especialmente os demônios de alto nível, que são ainda mais irreconhecíveis. Isso fazia com que os humanos duvidassem uns dos outros. E para lutar contra a raça dos demônios, o Império Apolinære teve que fortalecer ainda mais sua aliança com países mais fracos. Esse era o significado por trás da visita da delegação, ou ao menos, é o que deveria ser, se o assento de imperatriz não estivesse vazio. Cruzo informa a sua majestade como ouviu dizer que as mulheres do reino de Bane, no lado oeste do continente de Perso, são muito bonitas e fortes. Mas sua majestade pergunta o que ele está tentando dizer, o que ele responde que nada, apenas dizendo que talvez um reino no deserto despertasse sua curiosidade, enquanto também aconselha sua majestade a realmente participar do baile, e não apenas aparecer e sair. Mas sua majestade está perdida em seus pensamentos, se perguntando se realmente acabou agora, e se o casamento será em breve. É quando o comandante dos cavaleiros da guarda, Shed, chega, informando que o material que o conde mencionou foi trazido. Shed nota que o conde Cruzo está muito ansioso. Sua majestade Richard é um homem bonito e forte, mas a mulher mencionada como candidata à posição de imperatriz, infelizmente não conseguiu assumir essa posição, mesmo sendo claro que ela gostava de sua majestade, já que seu rosto curava toda vez que o via. Aparentemente, sua majestade não tem ninguém em mente. Shed também pensa que se o imperador não tem uma mulher em particular, mais cedo ou mais tarde, um processo formal de seleção de candidatas seria realizado, e se não houver ninguém no principado, uma mulher de parentes próximos podia ser nomeada. Nesse momento, sua majestade percebe que Shed ainda está lá, perdido em pensamentos, e pergunta se ele tem algo a lhe dizer. Ele responde que não tem nada em particular, apenas que entendia a preocupação de conde Cruzo. Sua majestade responde que parece que o conde Cruzo está realizando várias coisas, e Shed sugere que sua majestade tome um chá com damas de sua idade. Mas parece que sua majestade não gosta da ideia, pois fica completamente sério. Shed logo percebe isso também, quando sua majestade diz que esse tipo de coisa apenas atrasará o casamento. Então, Shed pede desculpas imediatamente. É quando o pássaro pia, chamando a atenção do homem. Ele percebe que o pássaro é muito fofo, ainda mais que nas pinturas penduradas nos corredores do Palácio Imperial. Sua majestade diz a ele que já verificou tudo, então ele pode sair agora. Ele se retira, e sua majestade suspira aliviado, já que finalmente todos saíram e não tem janelas abertas, então agora deve estar seguro para o pássaro. Ele então pede a Fênix para sair, e avisa a ela que a partir de amanhã convidados virão ao Palácio Imperial, então, provavelmente estará um pouco barulhento. Ela pia de novo, e sua majestade entende que ela está respondendo, mas ainda não consegue entender o que ela quer. Sua majestade também percebe que o piado de Fênix sempre soava diferente, mesmo que ele não seja tão grande quanto uma águia ou um falcão. Ele ainda deseja que ela pudesse falar. Então ele lembra que logo Fênix estará fora de seu ovo há quase cem dias. Como a deusa primordial desceu ao mundo humano e ficou por cem dias no Império de Apolinéria, o número cem tem um significado bem importante. Ele pergunta se eles deveriam realizar um baile para celebrar o centésimo dia de seu nascimento. Os olhos de Fênix brilham, enquanto ela sugere que eles se casem nesse dia. Ela pensa consigo mesma que depois que os cem dias estiverem completos, ela poderá se transformar livremente em humana. Mas ela se pergunta o que deve fazer se por acaso ele não gostar de sua aparência. Mas ela acredita que eles estão destinados a ficar juntos e que ele é seu parceiro no mundo humano. Então está determinada que quando se tornar humana, a primeira coisa que fará é beijá-lo. Pouco depois, de uma a uma, as delegações começaram a chegar. O antes silencioso Palácio de Safira começou a zumbir com a energia das delegações, brilhando com todos os tipos de luzes e joias. Mas o mais deslumbrante de tudo era a possibilidade de que a própria Imperatriz pudesse surgir dessa delegação. Os olhos do povo estavam fixos no Imperador, e entre eles, o mais empolgado era o Conde Cruzo. Cruzo chora lágrimas de alegria que aquela oportunidade finalmente chegou. Hoje pode ser o dia em que a candidata Imperatriz seja decidida. Ele acha que a beleza de sua majestade brilhava ainda mais hoje, mas ele também pede para ele sorrir, já que fará as damas gostarem ainda mais dele. E quando Cruzo percebe que sua majestade não planeja sorrir, ele literalmente implora. Sua majestade sabe que Cruzo não está errado, mas não consegue parar de pensar na Fênix que deixou para trás, mas sabia que não era viável trazê-la para um evento de saudação à delegação. Enquanto Cruzo insiste que sua majestade deve sorrir, sua majestade apenas quer terminar isso o mais rápido possível e voltar para o Palácio do Sol. Cruzo informa a sua majestade que a delegação do Reino de Bane chegou, mas sua majestade avisa ele para parar de tagarelar e liderar o caminho. O Reino de Bane é um país bastante grande, localizado do outro lado do Mar Ocidental. O Imperador teve que cumprimentar pessoalmente a delegação do Reino, pois eles forneceram uma assistência significativa durante a guerra contra os demônios. Sua majestade percebe a realeza de Bane, e entende por que Cruzo estava fazendo tanto alarde. A aura de mistério é aumentada pelos véus finos cobrindo seus rostos e os distintos olhos cor-de-mar do Reino de Bane. A mulher percebe que assim como os rumores diziam, que o Imperador parece alguém frio. Sua majestade os instrui a entrarem, e o homem diz à mulher o que eles devem fazer, já que aparentemente sua majestade não está interessado nela. A mulher responde que ele não deveria se preocupar com ela, e diz que ele deve se concentrar em si mesmo, já que mulheres não gostam de homens divorciados. E isso ofende o homem, que diz que é irritante, já que não foi culpa dele que a princesa herdeira fugiu. Ele confessa que não era exatamente puro para começar, mas não o bastante para ser feito de tolo assim. De qualquer forma ele considera as palavras da mulher, já que ele também veio para encontrar uma noiva, então deveria se esforçar. Ele está determinado a trazer uma dama nobre como noiva, mas a mulher o provoca para apenas flertar com as empregadas. Ela então se pergunta por quanto tempo vai ficar assim. É então que ela percebe sua majestade sorrindo à distância para algo, surpresa que aquele homem possa fazer uma expressão assim. Ela sabia disso desde a primeira vez que o viu, notando como ele é realmente um homem bonito, de uma maneira única e nunca antes visto em outro lugar. Ela fica curiosa para saber para o que ele está olhando e sorrindo assim. Então, ela vista o retrato de sua majestade. Ela nunca pensou que teria alguém que parecesse mais esplêndido pessoalmente que em seu retrato. Ela admite que ele é mesmo alguém desejável, quando de repente ela nota Fênix, e se pergunta por que tinha uma codorna ali. Mas sua majestade percebe seu comentário, e pergunta se ela acabou de chamar ela de codorna. Do outro lado, no palácio a empregada está perguntando se é verdade que a parceia de sua majestade será escolhida nessa delegação, e pergunta se não seria melhor escolher alguém do império que um estrangeiro. Cruzo responde que também pensou assim, mas para ser a consorte de sua majestade, teria que ser pelo menos uma princesa de algum país. Mas logo o homem fica irritado porque ela continua falando com ele, fazendo ele perder alguns documentos, então ele será repreendido por sua majestade. Mas a empregada o tranquiliza dizendo que encontrou, e pede para ele se apressar antes que sua majestade fique mais irritado. Haniel fica chocada ao ouvir que não era ela, mas que ele estará se casando com alguém de outro país. Ela se sente completamente traída por ter visto o corpo de Richard e ele ainda decidir se casar com outra mulher, completamente incrédula com o que está acontecendo. Do outro lado, sua majestade não pode acreditar que ela ousou chamar Fênix de Codorna. Os mordomos a corrigem rapidamente, dizendo que aquela é a Fênix do Império. A delegação pensa em silêncio se a Fênix não deveria ser um pássaro maior que uma águia, e não conseguem acreditar que aquele pássaro insignificante é a Fênix, se perguntando se isso não diminuía a dignidade nacional. O homem nota que os rumores que eles ouviram eram diferentes, mas Bane ainda é um país pequeno e fraco comparado ao deles, e chamar a Fênix do Império, simbólica e religiosamente importante de Codorna, ainda é um grande desrespeito. Então, o homem se desculpa em nome deles, e diz que apenas devem ter entendido mal, tendo ouvido que ela era uma grande águia. Com isso o mordomo se vira e diz que os guiará até a sala de recepção e a seus quartos, fazendo o homem perceber que a imagem de Bane já estava manchada. Jacques Pierre, um dos cinco grandes duques, diz à sua majestade para ele não levar isso a sério, já que eles são apenas as pessoas desinformadas de um deserto. Sua majestade apenas desirritado que está feliz por não ter trazido Fênix. Jacques informa a sua majestade que a delegação do reino de Lennox chegará essa tarde, pedindo para ele descansar até o jantar. Sua majestade concorda, dizendo que precisa ver Fênix. Jacques sugere acompanhar sua majestade, Jacques também está arrasado, e precisa ver Fênix. Sua majestade o lembra que já são quase cem dias desde que Fênix chegou. Jacques se lembra que esse é um dia memorável para o Império, pois uma grande bênção ocorreu no centésimo dia depois da deusa descer a essa terra. O centésimo dia foi o dia em que a deusa voltou ao reino celestial, e também o mesmo dia em que o Império foi estabelecido. Jacques acha que deve preparar um presente para Fênix, o que também chama a atenção de sua majestade. Do outro lado, Fênix está cansada, se perguntando por que tem tantas pessoas vindo hoje. Mas ela ainda se lembra do rosto de sua majestade quando ele elogia. Então ela pensa consigo mesma que ele deve continuar a amá-la, mesmo depois que ela se tornar humana. Ela confessa que o adora muito, então sabe que ele irá reconhecê-la. Ela sabe que pelo menos não há problema com o amor entre Richard e ela, então, ela precisa apenas lidar com o requisito para a missão, e conforme ordenado pela deusa, eles devem lidar com os demônios. Ela vê sua majestade dormindo pacificamente, e reza para que esse tempo pacífico dure mais. No grandioso centésimo dia desde que Fênix eclodiu, um grande baile foi realizado no Império. As delegações visitantes do Império estavam ansiosas para ver a verdadeira Fênix, mas ela falhou em se transformar em humana. Raniel não sabe qual foi o motivo, e se pergunta se há algo errado com ela. Sua majestade também percebe que há algo errado com ela, e se pergunta se ela está doente. Ele pergunta a ela se dói, e tenta tranquilizá-la dizendo que a comida será servida em breve, então ela deve comer e descansar ao lado dele. Com isso, ela acha que é melhor comer primeiro e depois pensar, já que tudo fica é melhor depois de uma refeição. A empregada informa que o lanche dela foi trazido. Ela está salivando e seus olhos estão brilhando. Sua majestade percebe que ela parece ter recuperado sua energia, lhe achando fofa. Raniel está feliz por ser fofa, e acha que nesse caso todo o resto está resolvido, dizendo que ser fofa é a dignidade suprema. Depois ela nota que comeu bem, e agora precisa voltar para o lado de Richard, mas começa a se sentir tonta, e se pergunta por que isso está acontecendo e por que o mundo está girando. Ela se pergunta se tinha álcool no lanche, quando de repente ela percebe que poderia estar se transformando. Então, ela sabe que precisa sair dali imediatamente. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Pássaro Sagrado.